Salve salve família, BRN013 na área. Hoje o rolê vai ser um pouquinho diferente, por uma boa causa, certo? E hoje é dia das crianças, feriado, estamos indo entregar uns presentes aqui, né? A gente escolheu uma instituição aqui perto da casa da minha mãe, é uma instituição de criança com câncer, né? E a gente está indo ajudar. Fizemos uma vaquinha aí entre minha família, meus amigos do serviço, né? Meu irmão aí na frente. Conseguimos levantar um dinheirinho, comprei um presente doce. E vamos lá fazer a alegria dessa criançada, né, mano? Porque o que a gente pode fazer, a gente faz, sem dúvida, de coração. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Um videozinho diferente. A única coisa que eu ia pedir pra vocês nesse vídeo era recorde de like, mano. Que eu acho que é uma causa boa e elas merecem, certo? E é aqui o lugar, Sociedade Beneficiente, Gota de Amor. Casa de Apoio de Criança com Câncer. E o carro chegou, tá cheio de presente, eu vou mostrar pra vocês. Cara, não tô fazendo isso pra me aparecer no YouTube. Não tô fazendo isso pra ganhar inscritos. Estão fazendo com... De coração. E... Deus deu a oportunidade de a gente ajudar e nós vamos ajudar. Né? Não deu tempo de levantar todos os motofilmadores pra fazer isso. Foi muito rápido. E, cara... Vamos ver no que vai dar. Daqui a pouco eu volto aí, gente. É nóis, tamo junto. A do Bruno? Tá bem aqui, ó. Olá, olá, olá. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Voltou mais alguma lá? Não. Então, eu vou mostrar um pouco da casa aqui pra vocês, né? Eu vou mostrar um pouco da casa aqui. Não, não. Não, não. Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Todas crianças já sabem que todas elas cobram do nosso balão. Até quem tem mais idade vai ter felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Eu também quero viajar nesse bairro Gostou? De verdade, você gostou mesmo? O mundo fica bem mais que melhor Leiton? Leiton! O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Eu também quero viajar nesse bairro Super Fantástico no bairro mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico no bairro mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico no bairro mágico Super Fantástico no bairro É como a flor, a semente canta que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar além de frente do nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico Se você quiser, o que você acha que tem para falar da instituição Como faz para ajudar, o que você faz aqui, quantas crianças tem em média E a gente ajuda a divulgar um pouquinho para vocês Meu nome é Lucilene, sou coordenadora aqui da Casa de Apoio Uma das fundadoras também A nossa casa já existe há 16 anos É uma casa de apoio a famílias que vêm para tratar em São Paulo Que vêm de outros estados São famílias que não têm condição financeira Para pagar um local Ou não tem familiares que tenham espaço para acolher essas famílias Então elas ficam aqui hospedadas Por um tempo indeterminado Então vai depender realmente do período de tratamento dessa criança Então aqui elas têm desde a alimentação Elas têm quatro refeições diárias Até alguma alimentação diferenciada Que é necessária realmente para a evolução do tratamento delas E elas têm uma rotina diária no hospital E a gente tem um carro com motorista Que leva elas todos os dias Para os hospitais de tratamento Então a nossa casa livre de doação A gente vive em busca de novos parceiros Para a gente poder conseguir manter o nosso trabalho Que na verdade não é nosso Mas é de toda a sociedade Realmente para a gente poder manter isso aqui funcionando Que a necessidade é diária A demanda é muito grande Infelizmente Então a gente realmente agradece Até o grupo que veio hoje Dos meninos da moto aí Obrigado E que realmente vocês continuem divulgando o nosso trabalho E que tragam novas pessoas para nos ajudando também Então obrigada mesmo Tá ótimo Muito obrigado Tchau É com uma imagem linda dessa Que a gente vai se despedindo Isso aí família Espero que vocês tenham gostado Da hora Nem vou falar muito Vou ficando por aqui Valeu É nós Tamo junto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto